2017 chegou e para comemorar o novo ano, nada melhor que estar com os amigos. Dia 31 de dezembro, no Clube Náutico Tapense, tem Réveillon 2017. Pois é a festa na casa, só eu e você. Um dos maiores anseios da equipe dos Bombeiros Voluntários de Tapes está mais próximo de chegar ao fim. A corporação, que atualmente está instalada em um prédio na rua João Ataliba Wolf, passa por dificuldades de manter os plantões e equipe disponível para atendimento. O atual prédio não dispõe de banheiro e as acomodações são precárias. Mas a melhora nesse quesito parece começar a dar os primeiros passos. Nas últimas semanas, o comando da corporação manteve contato com o diretor administrativo da Corsã, Marcos Vinícius Vieira de Almeida, tratando da cedência do prédio da antiga cooperativa de laticínios, a Corlac, localizado na Avenida Assis Brasil, próximo a Brigada Militar, e fechado desde o encerramento das atividades da cooperativa. A documentação exigida para que o processo tivesse andamento já foi entregue, e agora os bombeiros aguardam a aprovação do pedido, bem como os trâmites legais para a cedência. O comandante da corporação, Alessandro Vasque, afirmou que o trabalho dos bombeiros pode ser beneficiado com a cedência do prédio, visto o amplo espaço que dispõe para os caminhões e equipamentos da equipe de voluntários. Mas o comandante também afirmou que, se concretizado o pedido, a colaboração da sociedade tapense para as melhorias será fundamental para a manutenção dos serviços prestados pela corporação.